Oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal Estélios Diva. E hoje, ó, vou já mostrar a Diva aqui pra vocês. Hoje eu trouxe ela pra gente fazer compras pra casa. Ela tá ali, ó, só concentrada. A gente vai pegar algumas coisinhas. E assim, gente, sim, são compras pro nosso apartamento. Então vamos lá. Não vou pegar muita coisa, porque assim, são mini compras, tá? Deixar bem claro que a gente não tá morando lá ainda. Só que às vezes bate a fome e não tem nada pra comer. Então tamo levando. O pai da Diva pegou algumas cervejas, tá? Para maiores dos oito. Também energético. Tá bom de energética, amor? O Ademir pegando a Pepsi Black dele, que ele gosta. Ele ama Pepsi, gente. Ele troca Pepsi por tudo. Entendeu? Eu nunca vi. Quem mais faz isso? Se você faz, já deixa aí nos comentários. Ó, gente, pegamos Delvale de uva, pêssego e goiaba. E esse aqui pra Giovana também, que é da Delvale também, né? Mas esses suquinhos são maravilhosos. A gente pegando água de coco pra mim, que esse ano eu não tomo mais refri, né? Se Deus quiser. Por enquanto, só bebidas. Tô levando a Diva no colo, porque ela tá com friozinho, tadinha. Né, filha? Isso porque a avó falou que era calor hoje, né? Ela tá friozinho, então a gente tá se esquentando aqui com o calor do corpo. Pega desse aí pra nós. Vamos levar um desse aqui também. Ó, coloca aqui no carrinho do pai. É da mãe. Vem, coloca aí. Olha esse look dela. De vans, tá? Vans falsificado. Sim. Mas o que importa é que ela tá de vans. Tá muito fofa, gente. Tô amando esse look dela de hoje, tá? Ó, o papai da Diva tá pegando umas mortadela pra nós. O que a gente pode levar também é da Noninho, né? Tipo, esses aqui são bons. Vou levar uns. Vou levar dois de fruta vermelhas. Gente, tô levando um de jabuticaba pra ver se a Giovana gosta desse iogurte. Porque assim, ela ama fruta jabuticaba. Olha aqui, tem um da Noninho de jabuticaba, filha. Você gosta? É? Olha aqui a jabuticaba aqui. Que delícia. É, mãe. Você gosta? Ai, que delícia. Você quer bisnaguinha? Não, a Biba tem vovó. Vou achar jabubó. Mas a gente vai colocar no nosso apartamento. No nosso apartamento não tem. Eu posso levar? Pode. Ah, tá. Então tá bom. Eu só quero ver isso tudo caber na geladeira. Porque assim, a gente não tem nenhum armário, né, amor? Então, ó, tudo isso aqui a gente vai ter que ir pra geladeira. Até bolacha, essas coisas, né? Porque daí não tem onde colocar lá. Gente, olha o que a Giovana tá me pedindo. O que você quer, filha? Pode. Kinder ovo? É? Eu vou pegar pra você. Eu vou pegar. Eu vou levar um desses pra mim, pequenininho, né? Que assim, eu vou comer um por dia. Tá? Eu vou pegar um desses pra ela. Assim? Pode ser? Não é pra comer agora. É pra levar pro apartamento, hein? Me empolguei um pouco. Tô levando todinho. Gente, isso aqui é maravilhoso pra colocar no vaso. A gente já tá usando, então vamos levar também. Folha dupla. Amor, será que foi desse aqui que eles usaram ontem lá na praia? Ah, não. Nem fala. Nem fala, amor. Deixa quieto. Vamos cortar essa parte? Porque assim... Né? O que que aconteceu, amor? Pode contar pro pessoal. Porque a gente não vai falar o nome desse estabelecimento. Botaram folhas de papel. Botaram papel higiênico pra gente limpar a boca como se fosse guardanapo. Sem zoeira, gente. Isso aconteceu. Eu tenho até foto, mas não vou colocar aqui, né? Porque a gente não quer falar de ninguém, né? De nenhum... É pra limpar a boca. É isso mesmo, filha. É isso, guarda um papai e mamãe. É. Estamos pegando o guardanapo. Ai, já tá rasgado isso aqui, ó. Troca por outro. E a gente também tá pegando o copo descartável. Por mais que a gente tenha copo de vidro lá, não tem torneira. Então fica ruim pra gente lavar. Então vamos ter que usar copo plástico. A Giovana tá brincando ali. Gostou, filha, do copo? Deixa eu ver. É o copo. Gente, nosso carrinho ficou assim. Já estamos no caixa. A Giovana tá brincando ali com o chocolate dela e com a minha escova. Por quê? Não sei. Amor, já chuta. Quanto você acha que vai dar a compra? 380. 380? Gente, pior que é mais ou menos isso. 420, vou colocar. Já estamos indo pro carro. Gente, eu errei por 2 reais. Deu 418. E eu falei 420. Olha isso. Tô muito sortuda. Que isso? É isso, gente. Começou a chover agora. A Demis tá terminando de colocar as coisas no carro. Acho que já terminou, né? Tá guardando agora o carrinho. Foi, 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 foi. O que foi, meu amor? O que você quer? Tô cozinha. E agora eu quero almoçar, gente. Vou almoçar. Foi esse o vídeo das nossas comprinhas. Ou melhor, gente. Eu não vou encerrar o vídeo agora. Já mudei de ideia. Eu vou organizar a geladeira já tudo nesse vídeo. Então agora eu vou tapar a câmera. E quando eu destapar, eu já vou estar lá no apartamento, beleza? Voltei, gente. Falei pra vocês que eu ia organizar a geladeira. Tô aqui, ó. Já coloquei água de coco aqui desse lado. Aguinha normal. Danoninho. Tem a Pepsi do Andemir aqui. Energético. As cervejas do Andemir pra maiores 18. Agora, gente, eu tô organizando esses danones aqui. Gente, ainda tem essas baguncinhas aqui, né? Pra mim organizar. Mostra pra eles, cameraman. Vou mostrar pra vocês como ficou. Gente. Ficou aqui os suquinhos, né? Como eu tinha mostrado. Ali eu coloquei uns chips. As aguinhas. Tem ali água de coco. Todinho. Tudo bonitinho, gente. Eu não comprei nada, assim, pra casa, assim, de útil. Porque é só quando a gente vem pra cá que a gente vai ter alguma coisa pra comer, né? Porque, por enquanto, não tem nem fogão pra fazer comida. Então não dá pra comprar coisa de fazer, né? Vocês ver? Tá um vazio. Ah, uma novidade que eu vou mostrar pra vocês também. Olha aqui. Agora a gente trouxe a nossa TV pra Giovana ficar assistindo aqui. Por mais que não tenha nenhum painel nem nada. Ela fica ali distraída, entendeu? E aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau. Tchau.